Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, olha, confesso que essa Plus Deluxe aí, eu não gostei E se vocês repararem bem, a Plus Extra não tá ruim, o que vale é a qualidade Porém, a gente vai tá vendo que com o passar do tempo, cada vez eles vão botando menos jogos na Plus Extra E isso é algo que querendo ou não me deixa incomodado, né? Me deixa incomodado, mas ainda assim esse mês, pelo menos na Extra, não tá ruim Vamos falar aqui dos jogos aqui da Playstation Plus Extra e Deluxe A Deluxe, eu posso dizer que na minha opinião é muito fraquinha demais, até demais Mas vamos lá NBA 2K24, a versão do Kobe Bryant Se eu não me engano é aquela versão que foi lançada a 700 reais aqui, você lembra que eu fiz vídeo sobre isso? Não sei se era dele ou do Michael Jordan Ficaram uma das versões aí dos craques aí que tava a mais de 700 reais Mas enfim Marvel Midnight Suns PS4... Ah, lembrando que é PS4, PS5 também é NBA É o Marvel Midnight Suns PS4, PS5, que é um jogo, digamos, de estratégia com Wolverine E os personagens lá, né? Famosos E... Cara, esse jogo aqui, ele tem um gráfico de Play 3 Muito caro Teve uma propaganda É assim, tipo... Muito apelativa no sentido de, tipo, um marketing forte e tal pra divulgar o jogo Porém é um jogo completamente nichado A maioria das pessoas que compraram o jogo ficaram revoltadas porque não foi falado em nenhum momento que o jogo era de estratégia Então a pessoa devia ter pesquisado também, né? Ter olhado algumas gameplays antes de comprar Mas enfim É um jogo aí que eu não daria nem 50 reais Mas entrou no serviço, um dia eu testo e vejo como é que é antes dele sair Né? Pra ver se eu jogaria ou não Resident Evil 3 Remake, versão PS4, PS5 Normal Eu comentei sobre o vazamento que vazou, que ele ia entrar na Plus O 2 também já entrou Inclusive ele entrou um pouquinho primeiro no Game Pass Eles anunciam primeiro lá no Game Pass E a mesma coisa, anunciou Resident Evil 3 pro Game Pass E agora chegou a Playstation Plus Extra Aí daqui pra baixo já... Já fica um troço meio estranho Esse aqui ainda é legalzinho O LEGO DC Super Villains É... Agora vem o Mystic Pilar Remaster Ah, eu esqueci, tem o Dragon Ball Z Kakaroto Versão somente no Playstation 5 Mas já tem a versão do PS4 Inclusive eu tenho um jogo comprado Inclusive até estalei aqui Eu ia jogar o jogo Vou jogar no caso, né? Eu não vou jogar E eu tenho as duas versões compradas E agora eles também estão... Dando aí a versão do Dragon Ball Z do Kakarot PS5 O Blood Ball 3 Nunca vi E Super Neptunia RPG Eu conheço essa franquia Apesar de não ter jogado E nunca vi gameplay dessa versão de RPG Então eu posso dizer com clareza Se parece ou não interessante Esse aqui só é a versão de PS4 Agora A Playstation Plus Deluxe Ai, tava vindo tão boa E de repente tem essa queda Deixa eu respirar fundo Porque, olha Precisa de paciência Jack 10 Dexter The Lost Frontier É uma versão de PSP Se eu não tô enganado E aqui eles estão dando Ambas as versões PS4, PS5 Call Borders PS4, PS5 É tipo aqueles jogos de snowboard Basicamente é isso God Eaters Burst Eu acho que é o melhorzinho aqui Dessa lista Também é um jogo Se eu não me engano De PSP Aí vem Dois jogos que não fazem O menor sentido Phoenix Wright Ace Atome Trilogy PS4 E Jojo Bizarre Adventure All Star Battle Battle Não sei se é Royale Tá R aqui Versão de PS4 Que é um jogo aí Se eu não me engano 2014 2015 Pra mim Não se considera Nem esse Nem outro Como clássicos Então você tem aqui O Jackson Dexter Que é o Menos conhecido De todos Esse aqui É o menos Que a galera Talvez nem saiba Que existe Esse Code Code Borders Cara Você botar jogo De snowboard É a mesma coisa Que nada Muito fala Você jogou algum jogo Esse aqui é de PS1 Você jogou algum jogo De snowboard Na sua vida De Play 1 Nintendo 64 Que era mais comum Você jogou isso Cara Olha Pra que Botar Uma merda Dessa Porra Por que Que cara Por que Que a Sony Não traz O Gran Turismo Não traz O Tenchu Não traz Os clássicos Dos Resident Evil Amigo Cara Mano Aí tá Beleza O God's Eater Burst É maneirinho Interessante E os outros dois Cara É o que eu falo Esses jogos aqui Não são clássicos Nem aqui Nem na puta Que pariu Cara Põe Pega jogos Tipo assim Sei lá Como Mega Man Street Fighter Que tem uma coletânea De jogos antigos E bota aqui Maneiro Aí bacana Você lá Beleza É um jogo Não originalmente Mas aqui Atualmente De PS4 Mas os caras Botam aqui Como clássico Eu aceitaria muito mais Um jogo Daquele Arca Neo Geo Aqui como clássico Tipo Fatal Fury The King of Fighters 97 Que não tem nem platina Mas faz mais sentido Botar esses jogos aqui Do que botar Jojo Bizarre Adventure Que pode ser legal Bacana Mas não é um clássico Porra E os clássicos Mesmo de PS1 Ela não traz Não quer Que Você fica Porra revoltado Você fica Puto A toa Não cara Olha essa porra aqui Vé Eu ia chegar Pros caras lá Se eu fosse de lá Falar assim Mano Vocês são malucos Botar esses jogos aqui Não são clássicos Aonde que isso aqui é clássico Aonde que essas porra São clássico Vocês tem Mais de Cinco mil De PS1 Quase Dois mil De PS2 Quase um total De sete mil jogos Ou mais Se você botar o PSP Pra trazer como clássico E quando vocês trazem jogos De PS1 e PSP São jogos Basicamente desconhecidos Até esse God's It Que eu falo Que é o melhorzinho É totalmente desconhecido Pro público Massivo Porra Você não vai atrair Assinantes Botando esses tipos De 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 jogos Cara Se bota um Gran Turismo Tenchu Resident Evil O próprio Alondedark Cadê o Alondedark Que vazou Tekken 3 Entendeu Mortal Kombat Trilogy Você botar esses jogos Metal Slug Porra Aí as pessoas vão olhar E falam assim Nossa Mas aí sim São clássicos Porra Né Você pode fazer Com que a pessoa Assine Ou faça o upgrade Que seja Pra versão deluxe Agora Tu Bota essas porra Aqui Cara Você bota jogos Que nem são clássicos Meu pai Amado do céu Mano A extra Beleza A extra Apesar de só 8 jogos Você olhar aqui Você tem aqui Pra quem gosta De jogo De basquete NBA Show de bola Mas é um jogo Muito nichado Também Resident Evil 3 É o pior Resident Evil Entre os remakes Já lançado Dragon Ball Z Kakaroto Bacana Inclusive eu vou jogar O Lego DC Supervilões Maneiro também Agora os outros 3 Mythic Pilar O Blood Band Ball E o Super Neptunia Nossa Difícil falar Essa porra aqui RPG Também Totalmente desconhecidos E o Marvel Midnight Suns É aquilo Enfim É um mês No geral Fraco Você tem aqui O Dragon Ball Kakaroto NBA Interessante E o Lego DC Três jogos Interessantes Não vá pelo Market do jogo Marvel Não vá Esse Marvel Midnight Sun É uma merda Então assim Porra Um mês Totalmente fraco Entendeu A extra ainda está Melhorzinha Podemos se dizer Que é a deluxe Você pode jogar O Jojo Bizarra Adventure E outro Pra cima Pra extra Ah a diferença Eles aqui Na deluxe Não são clássicos Ah mas é um jogo Sei lá O Jojo Bizarra De 9 a 10 anos Não interessa Não é clássico E acabou Tá maluco Ele é da geração Do PS4 Basicamente Então Se eu fosse Dar uma nota Pra isso aqui É um 3,5 A extra Separadamente Eu daria 5 Mas A deluxe Sozinha aqui Uma porcaria 2 Sei lá 2,5 No geral 3,5 total Muito fraco Podre Entendeu Um mês Completamente Ridículo Ridículo Mês Patético Patético Entendeu Patético 8 jogos Um bagulho Que só a extra Vinha com 15 17 jogos O que está acontecendo Está falindo O que houve Está botando Menos jogos Porra Menos de 10 Eu já reclamei Porra Eu falei pessoal 11 jogos É pouco Aí veio 10 Agora 8 Aí para quantos Quantos que vai cair ainda Porra É Sei lá Não sei Enfim pessoal Fica aí A minha reclamação Vai ter gente Que vai passar pano Ainda mais Isso aqui Isso aqui Já seria ruim Com preço Que era antigo Antes do aumento Se eu já acho ruim Antes do aumento Imagina quando eu penso Que teve a porra do aumento Quanto que isso aqui Não fica ruim Mas tem os passadores De pano Que vão falar assim Oh Nossa É porque tipo assim As pessoas Elas não Não botam o cérebro Para funcionar Oh meu Deus Você fala Você reclama Que a indústria Que os serviços Estão acabando Está destruindo O mundo dos games Eu falo que está destruindo Você botar jogos Day One Você botar jogos Que acabou de lançar Que nem vendeu nada E como é que o jogo Vai se vender Dentro do serviço Sendo Day One Você botar jogo velho Porra Aí eu apoio E dá para você fazer Uma lista muito melhor Com isso aqui Só de jogo Só de jogo de PS4 Não precisa ser nem versão PS5 Só de PS4 Você pode botar vários jogos Que ainda não deram Na Plus Extra E Deluxe Que humilhe isso aqui Humilhe isso aqui O próprio The Witcher 3 Cadê o The Witcher 3 Por exemplo Só o The Witcher 3 Com todo respeito Ao Dragon Ball Kakaroto Que eu ainda vou jogar Mas eu já vi uns gameplays É legalzinho Então Mas The Witcher 3 Destrói tudo isso aqui Só o The Witcher 3 Já seria melhor Que essa Plus Extra Aqui inteira Isso até a Deluxe Também Pode somar tudo Não dá o The Witcher 3 Porra Custa botar um The Witcher 3 Custa botar uns jogos Mais interessantes Tentar trazer ali Jogos mais de peso Porra Só me parece que Às vezes Porra É isso que eu estou falando Se você botar jogo velho Beleza Eu aprovo Jogo velho bom Não adianta você botar Esses jogos aqui Porra Entre velhos Ou mais recente Que é o NBA 24 Esse é um jogo completamente nichado Que só vai agradar A galera dos Estados Unidos Enfim Bom Cara Comenta embaixo no vídeo O que você achou Dessa Plus Deluxe Se tem algo Que te Ou da Extra Se tem algo Que te interessa Deixa o like Compartilha Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É mais Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus